Esse bate-papo foi gravado antes da pandemia de covid-19. Na descrição do vídeo, constam algumas informações importantes para as pessoas grávidas e que irão parir nesses tempos. Então, bem-vindo, Morgana! Muito lindo, bonito dia! Saúde! Saúde! Bom, esse trinque é uma michelada com uma pitada de tequila feito especialmente para você, pela nossa bartender, Jane Deluc, que é a nossa Jane de Batom. E hoje aqui no Guta de Batom eu estou conversando com a Morgana. E a Morgana, além de uma mulher maravilhosa, mãe de dois filhos, ela é doula e ela é presidente da Associação de Doulas do Estado. Do Rio de Janeiro, exatamente. Do Rio de Janeiro. Então, Morgana, perguntas que eu faço para todas as convidadas. Você gosta de batom? Gosto, gosto de batom. Acho que é uma... Engraçado, olha, me lembrou, eu acho que um dos primeiros poemas que eu escrevi foi um poemas sobre batom. É? Que falava sobre um momento em que eu achei que eu estava super deprê, assim, e o trecho, na verdade, assim, o retorno do batom à minha bolsa. Que significava também um estado de espírito, né? Você não acorda de estado de batom, você acorda e se coloca para o mundo, para fora. Foi... É um marco, assim, você usar o batom antes de você estar indo se mostrar, né? Acho que tem uma relação promessa. É. E você é daquelas que já usou batom para deixar recadinho espelho? Quem nunca? Quem nunca? Se alguém disse que não, a pessoa mentiu. Né? Eu acho. Eu também acho. Outra pergunta que eu sempre faço para as convidadas. Quando você decidiu, na sua vida, ser a Morgana que você é hoje, ou seja, a Doula, por exemplo? Será que eu escolhi essas coisas todas? Eu gosto de brincar que eu sou um misto de Adélia Prado com o Zeca Pagodinho. A Adélia Prado, quando ela diz assim, é a mulher desdobrável, né? Eu nunca me acabo. Eu estou Doula, sou Doula, mas posso ser outras 20 milhões de coisas. E do Zeca Pagodinho com deixa a vida me levar, né? Eu penso assim, olha, eu tenho só 39 anos, ainda posso ser milhões de outras coisas. Maravilhoso. É. E você já teve alguma crise profissional do tipo assim, não quero mais fazer isso, não chega, não é para mim? Eu acho que eu nunca cheguei nesse ponto. Eu acho que quando a gente trabalha, a gente tem que atuar com o que a gente é feliz, sabe? Acho que estar feliz com o que a gente faz é muito relevante. Sim. Nem sempre eu, todas as coisas que eu fiz, você está felicíssimo. Claro. Acho que ninguém passou por isso a vida inteira. Mas eu gosto de dizer que eu tive esse privilégio. Eu, durante a maior parte da minha vida, eu fiz coisas que eu tinha muito tesão em fazer. E quando o tesão meio que já estava acabando, de certa forma, outras coisas apareciam. A tua formação é como professora? Então, minha formação é em artes visuais, licenciatura em artes visuais. Eu sou professora na Rede de Caxias. Mas nem sempre eu fui professora. Eu atuei durante muito tempo na gestão cultural. E, de repente, assim, cara, passei a minha juventude inteira, literalmente, né? Desde os 21 até os 32 anos, só, assim, atuando para realizar coisas no executivo. E eu cheguei à conclusão de que eu tinha me dedicado pouco a uma carreira que eu quisesse, né? E não que eu tivesse sido jogada. Jogada no bom sentido, assim, jogada de a vida colocou ali. E aí eu pensei, puxa, eu sempre quis ser professora. Vou fazer uma licenciatura de artes. Você gosta da vida acadêmica? Eu gosto, gosto. Terminei o mestrado, educação, estou fazendo seleção para o doutorado. Na verdade, eu gosto de estudar. Acho que ser doula também é uma coisa que tem a ver com isso. Porque doula é boa mesmo, tem que estudar o tempo inteiro. Então, me explica. Morgana, o que é uma doula? A pergunta que eu mais respondo nos últimos quatro anos, desde que eu me tornei uma. Nós, doulas, somos habituadas a perguntarem o que é o que a gente faz. Inclusive, a segunda pergunta que as pessoas sempre fazem, que eu vou começar por ela, que é, ah, então você é tipo parteira, né? Não, não sou parteira. Doula, ela vem de uma... Se eu for fazer uma discussão, assim, formal do que é a doula, vou dizer que é uma profissional que presta suporte contínuo, físico, informacional e emocional às pessoas que estão gestando e que vão entrar em trabalho de parto e depois vão viver o perpério. Então, a gente acompanha as mulheres nesse período, seja dando informação, seja no trabalho de parto, com a parte hard mesmo, de prestar auxílio na farmacológica, para o livro da dor, ou mesmo provendo o bem-estar, né? É uma... Eu costumo dizer que é uma das coisas mais loucas da vida, porque nenhum parto é igual ao outro, mesmo da mesma mulher, não é. Então, imagina você como doula, né? Tem situações que você vai atender alguém e o que ela precisa naquele momento é que ela fique segurar a sua mão. Tem outra pessoa que vai te demandar outro tipo de coisa. Então, tem pessoa que vai precisar que você esteja do lado, mas não gosta muito do toque. Então, é um... Eu acho que é... É uma profissão que é muito emocionante, sem dúvida. A coisa que eu mais agradeço, todas as vezes que eu participo no parto, independente do despêxtil, eu costumo dizer assim, de agradecer ao universo por me permitir fazer parte dessa poeira. Doula, é... Quer ver... Muito a ver, né? Com essa história de parto humanizado, né? Sim e não. É? Sim e não. Eu não gosto muito do tempo, parto humanizado, sabia? Eu não gosto muito desse termo, porque no fundo, tiveram que criar um termo para contrapor o que seria uma alta uso das tecnologias. Que eu também não gosto, porque afinal de contas, tudo pode ser tecnologia. Sim. A gente diz que doulas são tecnologias leves, né? Tem um cara que conceituou isso, né? Os tipos de tecnologias, e que informação de qualidade, apoio, suporte, também é uma tecnologia. Sim. E é uma tecnologia das mais ancestrais, porque as mulheres sempre apoiaram outras mulheres durante o parto. O que eu acho muito estranho, a gente tem que ter inventado uma profissão para substituir algo que a gente mesmo era capaz de se oferecer, como humanidade, né? Mulheres apoiando mulheres na hora do parto. não parece um natural? Muito. Não parece muito óbvio quando você pensa que mulheres apoiavam mulheres? A desnaturalização que é o problema, né? Bom, eu nasci no corredor do hospital. Estourou a bolsa de madrugada, ela voltou a dormir, meio tipo, ah, estourou a bolsa, voltou a dormir, e aí ficou tendo contrações, meio dormindo ali, e aí quando ela acordou, ela virou para o meu pai e falou, Ronald, o bebê está nascendo? Aí não, diva, calma, você está nervosa e tal, não estou, o bebê está nascendo, eu estou sentindo. Ela foi com a minha avó, mãe dela, e com a enfermeira, e aí, pelo corredor do hospital, ela foi falando, ela ainda é de camisola, e Curitiba, né, frio, aí em setembro, o bebê está nascendo, o bebê está nascendo, aí disse que minha avó, e a enfermeira falando, calma, não, calma, calma, está tudo bem, vai dar tempo de chegar no sábado de parto, ela não vai, aí botaram ela na cadeia de roda, já e tal, e disse, ela vai nascer, está coroando, né, que dizem, está coroando, está coroando, aí disse que não acreditava, ela abriu, minha mãe, assim, pá, foi o tempo de pegar, assim, pá, botar no colo da minha mãe, a minha mãe viu meu sexo, se era menino, se era menino, menina, e um tempo, ligada pelo cordão umbilical, no colo da minha mãe, no meu fone, ninguém te bateu, para você chorar, nem nada disso, começou a chorar, foi chorando e tal, fui te alinhando, olha que sorte que você teve, lindo, né, e acho que lindo, na verdade, de você ouvir, é, olha como você conta, uma história, de uma mulher, que teve plena consciência, do seu corpo funcionando, um, ela sabia, que ela precisava descansar, então, a bolsa rompeu, ela vai se desesperar, ela foi dormir, certíssima, eu como tola, sempre digo assim, minha bolsa rompeu, toma um banho, descansa, porque, você está sentindo contração? não, então vai descansar, porque na hora que você, tiver realmente, com contrações dolorosas, vai precisar dessa energia, agora, você pensa, o processo de consciência comparou ao dela, ela teve noção, de acordar, dizer preciso para o hospital, porque o bebê está nascendo, e ninguém acreditou nela, por quê? Por que acreditar na mulher que está parindo? recentemente eu fiz uma disciplina, lá no Instituto Fernandes Figueira, com uma aluna especial, que tratava da medicalização do parto, e como foi tudo pensado, para deslocar, inclusive, o lugar do parto, de uma prática entre mulheres, para uma prática medicalizada, no hospital, hospitalocêntrica, focada, em geral, inclusive conduzida por homens, assim, e o quanto isso tem de misógino, o quanto tem de misógino, pegar uma coisa que é exclusiva, das pessoas que nasceram com útero, e aí eu não falo das mulheres, porque obviamente homens trans, podem parir, por isso que em geral, eu nem falo mulheres grávidas, eu falo pessoas gestas. Outro dia, num evento dessa área, de perinatalidade, eu ouvi um homem médico dizer, de que até que a criança nasce, esse homem não consegue ter uma relação muito real, da gestação, e que a cesariana, de certa forma, deu esse poder para o homem, porque quando o bebê nascia, se você vinha direto, o bebê vinha para o colo da mãe, aquela relação se estabelecia, de forma automática, do ponto de vista fisiológico, gente, não o simbólico. E a mãe, saiu dele de dentro, ela pegou o bebê dela, ela não tinha dúvidas, que esse bebê era seu. Aí você pensa, numa cirurgia tradicional, num modelo tradicional, em que esse bebê nasce, a mãe não é a primeira pessoa, que dá esse bebê. Esse bebê vai para a pediatria, ele pode ser lavado, escovado, sei lá, passou um tempão. Volta para ela, tem certeza, tem certeza, você tem certeza mesmo, que esse bebê é seu? Vamos eliminar essa certeza, que as mulheres têm, de que... Sim, porque já que o homem tinha dúvidas, né? claro, já que a outra parte tem dúvidas, vamos tirar esse poder delas, em alguma medida. Pensa comigo, todos os relatos de parto, que você tem, são ruins. Tudo que você, ou falasse, um parto normal no SUS, é violento. As histórias da sua família hoje, são de cirurgias. Como é que você vai desejar um parto normal? Quem vai acordar de uma... Tô louca para ir naquele hospital, que me cortam, que me empurram, que me xingam, e que me humilham, tem meu filho lá, nossa, Tô louca por isso. Ninguém, 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 ninguém vai desejar isso. É muito mais fácil, adotar o modelo, é, asséptico, de que você marca um horário, não sente nada, vai até lá, faz uma cirurgia, e, acabou o assunto. Agora, quem dialoga sobre o pedaço de pele morta, que eu tenho, há 21 anos? Sabe? Eu perdi um pedaço, do meu, da minha pele. Me incomoda, ter perdido um pedaço, da minha pele. Quem dialoga sobre, a cirurgia, ser uma cirurgia, que corta sete camadas, de pele, músculo, que é simular, a uma média complexidade. Na verdade, a cesárea foi inventada, para salvar as pessoas, e ela é uma cirurgia necessária. Assim, que bom, que a tecnologia da cesárea avançou, que bom, que os médicos, sabem fazer cesariana. Eu já acompanhei, como doula, mais de uma cesariana. Porque, às vezes, é necessário. Sim, pode acontecer. Como doula, até costumo dizer, em média, 85% das pessoas, não vão precisar de nada, para parir. Mas, você pode estar com 15, você está preparada, para estar com 15? E é por isso, que se inventaram as tecnologias, para se auxiliar, as várias tecnologias. Não para tirar o protagonismo, de quem, afinal de contas, faz o parto. Quem faz o parto? A mulher, gente. É a mulher que faz o parto. A dona não faz parto, nem o médico faz parto. Quem faz o parto, é a mulher. Sabe o sentido, da palavra obstetrícia? Não. Vem do obstare, do observar, do estar ao lado. E é nesse ponto, que o trabalho da doula, é fundamental. Que você vai estar lá, de uma certa forma, observando, e amparando, o trabalho de parto, dessa mulher. Sabe o que eu acho, falando... A coisa mais importante, do meu trabalho como doula, é o antes. Meu trabalho, um trabalho de parto, é melhor, quando a mulher, está muito imbuída, do que ela deseja. A doula, ela vai te dar caminhos. Então, quando você está atendendo a mulher, ela pergunta assim, ah, o que você acha disso? Então, eu conheço pessoas, que passaram por essa experiência, e vivenciaram assim, indicaram um relato, pensar assim, gostaria de ter um parto, desse estilo. Você conhece pessoas, que fazem parto desse estilo? Aonde, que eu posso, ter esse tipo de atendimento, que eu pensei para mim? E acho que tem muito a ver mesmo, assim, eu acho que ser dola, não foi uma coisa, meio que, caiu no meu colo, porque, eu tive uma, a minha conhecimento de parto, não foi bacana, foi uma cesárea, que hoje eu vejo como de necessária, mas eu pude ter a oportunidade, de viver uma outra experiência, e no quarto do meu segundo filho, numa das primeiras coisas, que eu procurei, eu tinha uma amiga, que tinha tido dola, e aí sim que eu descobri, que estava grávida, assim, eu liguei para ela, assim, eu falei, Ana, dá o telefone da dola aí, ela, porque eu não estou grávida, eu faço qualquer coisa, qualquer coisa, para não passar por outra cesárea, de tanto, de tanto terror, assim, o horror que eu tinha, da possibilidade, eu tive uma dola, que foi muito, que me ajudou muito no processo, inclusive para entender, que por vezes, a cesárea é necessária, então ela vive dizendo, olha, eu acho que você tem que também, refletir, como vai ser para você, se você precisar de uma cesárea, no final da gestação, uma pessoa se ofereceu, para eu tirar as fotos do meu parto, e eu adorei as fotos do meu parto, até porque eu nem percebi, que ela estava lá, quando eu vi as fotos, cara, olha como eu estou me sentindo maravilhosa, nessas fotos, e o que eu fiz, foi publicar, as fotos no Facebook, porque eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas precisam ver, que a experiência de parto, pode ser, essa coisa maravilhosa, é claro, que eu repito, eu estava numa situação, de privilégio, eu tinha um plano de saúde, que cumpria, uma maternidade, referência, para parto normal, naquele momento privada, hoje, talvez eu não tivesse, não tenho uma produção, nesse momento, talvez eu não tivesse, eu tivesse que optar, por parir, na Maria Melli, e outros hospitais públicos, que já, já tem práticas humanizadas, e eu me tornei, um pouco ativista, porque, um pouco não, porque, eu ficava assim, cara, outras mulheres precisam passar por isso, outras mulheres precisam saber, que isso é possível, os mulheres precisam entender, que, tudo que vendem, do nosso corpo, como inapto, como, incapazes, tudo tem a ver, com a velha, e boa, misoginia, com ódio às mulheres, sabe, e com ódio, esse poder, esse potencial, que a gente tem, como feminino, bom, queria que você falasse um pouco mais, dessa cartilha, dessa cartilha, isso aqui é um projeto, que a associação desenvolveu, junto com a defensoria pública, é linda a ilustração, essa é uma ilustração da Gabi Domingues, é uma mãe ilustradora, que faz parte, dentro de um site, que a gente criou, de denúncias de violência obstétrica, a gente como doula, e mesmo como ativista, a gente percebeu, que a gente ficava avisando, as pessoas assim, olha, isso é violência obstétrica, e no fundo, a gente não tinha nenhum instrumento, para esvaziar isso, o que adianta a gente ficar dizendo para a mulher, que ela passou por violência obstétrica, ou por qualquer negação de direitos, se ela não sabe onde buscar ajuda, em relação a esses direitos, então a gente começou a fazer, um conjunto de rodas de gestante, que é um projeto piloto, que a gente tem desenvolvido, na associação de doulas, dentro de um programa, que a gente chamou de doula quem quiser, para complementar o fato, de a gente fazer roda de educação, pelo Natal, a gente criou, vamos pensar na cartilha, que na verdade é uma cartilha, que se chama gestação parto puerpério, conheça seus direitos, e a gente dividiu a cartilha por momento, então se essa mulher chegar, e ela estiver gestando, ela pode ler só os direitos dela, em relação àquele momento, se ela já estiver parido, a cartilha serve para ela, do ponto de vista do momento, do que direitos ela tem, naquele momento puerpério, e dentro do conjunto de direitos, está o direito de não ser valentado no parto, porque você fazer uma cartilha só de violência obstétrica, quando você quer trabalhar com uma população mais ampla, e que tem muita dificuldade, de ter acesso a informação sobre seus direitos, para nós não bastava fazer só uma cartilha de violência obstétrica, então é uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por vias da coordenação de direitos da mulher, e faz parte de um processo de que, nesse site que se chama, Violência Obstétrica Fale, a lógica é que qualquer pessoa, que tem informação sobre o parto dela, a gente orienta aquela peça do pontuário, você sabia que pedir seu pontuário é um direito? Não. Todo mundo pode pedir seu pontuário, nenhum hospital, nenhum médico, pode negar a gente dar o pontuário, porque a informação pessoal é sua, da sua privacidade, e é obrigado a dar o seu pontuário, em todo lugar, em qualquer posto de saúde, público ou privado, mas mesmo sem o pontuário, todo mundo pode e deve denunciar de violência obstétrica, isso que acontece, qualquer profissional pode cometer violência obstétrica, não é uma batalha contra os médicos, qualquer pessoa pode cometer violência obstétrica, quando atende mal, por exemplo, uma mulher em situação de abortamento, uma mulher que inclusive, está precisando acessar o serviço de aborto seguro e legal, isso também é violência obstétrica, está dentro do ciclo, então acho que isso é uma coisa que a gente precisa combater, acho que a informação é o que a gente tem hoje de mais precioso, acho que você colabora quando você chega, monta nesse programa e entende que a gente precisa dialogar sobre isso, porque as pessoas precisam naturalizar os processos dos ciclos femininos, sabe? Os nossos ciclos precisam ser reconhecidos por todo mundo, parir é uma coisa que acontece com a humanidade, a gente só chegou a tantos bilhões de pessoas na Terra, porque afinal de contas as mulheres estão parindo desde sempre, e no fundo é o que a gente busca, não é o tipo de parto, é que as mulheres tenham autonomia e protagonismo para decidir, para pensar esse seu momento, para vivenciar isso da melhor forma, e entenderem que o parto não é a violência que nos venderam, é possível você confiar no seu corpo, viver isso de forma com dignidade, e eu não estou falando de dinheiro, é possível viver isso no SUS, é possível viver isso aonde você estiver mais segura, e como ativista, o que a gente luta é que para todas as mulheres possam viver isso de forma plena, é que todas as mulheres consigam ter uma experiência de parto positiva, sair daquele processo sabendo que aquele foi o melhor desfecho que ela podia ter. Bom, morando é infinito eu acho esse assunto. É mesmo? A gente podia realmente ficar muito tempo aqui conversando, eu quero dizer para quem curtiu e está mais interessado, quer saber mais, pesquise, a gente vai botar aí todas as informações, os sites aonde você pode pesquisar. Para terminar, infelizmente, gostaria que você mandasse aí uma mensagem, enfim, para as mulheres, principalmente, sobre isso, o que você deixa aqui para a gente, do que é para você a importância de ser doula. Acho que ser doula abriu caminhos para mim, no sentido de lidar com o mais humano, mas o que eu acho fantástico mesmo, é você poder pensar que todo mundo tem a história de parto, tem uma história de parto, mesmo que seja a sua própria história. Tem uma história de parto, não diz respeito ao parto do outro, diz respeito também ao seu parto, a maneira como você nasceu, também conta na sua psique. Acho que é um assunto que todo mundo deve se interessar. Acho que quanto mais as pessoas compreenderem quais os impactos em que nós, humanos, estamos provocando quando a gente amplia o sentido do tecnológico no fisiológico, não é possível que ninguém se preocupe que isso não tenha um impacto sobre como a humanidade nasce. e que humanidade somos nós em que precisamos recorrer a tanta tecnologia quanto os corpos humanos nos tornaram milhões e bilhões sem que a gente precisasse desse processo. É claro, é muito importante que a gente saiba que as tecnologias estão aí para evitar a mortalidade materna, o Brasil ainda tem altos índices, mas não é a cirurgia que reduz a mortalidade materna, é a prenatal de qualidade, é as pessoas terem informação sobre quando procurar o sistema de saúde, é a defesa do SUS, é importante defender o SUS, há uma parte dos nascimentos hoje, inclusive, que são naturais, acontecem no SUS. Quando a mulher está no centro, quando ela sabe que ela tem segurança, de que ela tem uma equipe apta para promover aquele bem-estar dela naquele momento, é muito bonito que você assista a ela nesse alto grau de poder. E isso pode ser para todas, sabe, Guta? Acho que esse lugar centralidade da mulher do parto, ele é tão polêmico ainda porque ele rouba, sabe? Ele rouba de volta, no sentido quase rubiú de ano, né? Traz de volta o que é das mulheres. E se a gente precisar ainda lutar por muito tempo para ter de volta o que é nosso, né? A gente está aí para isso. Exatamente. Exatamente. Vem fazer uma propaganda do nosso brinco para a gente. Olha, esse brinco aqui que a gente tem igual. Eu vou ter que catar de onde é, gente. É uma viagem maravilhosa nossa. No festival Elas por Elas, lá em Natal, do PT, é um festival maravilhoso de mulheres poderosas. Visibilidade. Visibilidade. É de uma expositora. De Sergipe. De Sergipe. E viva as mulheres. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada por você, Morgana. Muito bom estar aqui com vocês. Mil, mil, mil obrigadas. Gratidão, mil. Total. Obrigada, 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 obrigada. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aí seu like e clica no sininho para saber das novidades do canal, se inscreve e não perca Guta de Batom. Um por semana, um papo maravilhoso com mulheres maravilhosas aqui nesse Happy Hour, que é o que começa mais cedo, na verdade. Há- Praça! Cam이랑, vagadas. Música- 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 Música-